Porque Deus escolheu vocês. Sim, Ele vê em vocês coisas que outros não veem. Coisas que nem mesmo vocês veem. Acontece que nós somos um simples pescador. E eu convido vocês a serem pescadores de homens. Por que não deixam as redes e me acompanham? Há quanto tempo estão se queixando? Pedindo a Deus que sejam salvos? Bom, agora chegou o momento. Quando nós poderemos responder? O mais rápido possível. Temos muito trabalho. A propósito, tenho que ir para Cana. Por que não me acompanham? Assim podemos conversar no caminho.